Os bombeiros de Planaltina de Goiás, no entorno de Brasília, foram chamados para resgatar um gambá numa casa da cidade. Deixa eu ver essa imagem. Gente, o gambá é quando ele fica assustado, porque ele solta aquele cheirinho bom, né? Você sabe, Bumbinha, especialista aí da natureza? Quando ele se sente ameaçado. Você, quando se sente ameaçado, você faz o quê, Bumbinha? O animal estava em um fio perto do telhado da residência. Ele foi capturado e devolvido numa área de mata distante da cidade. Olha, vou falar uma coisa. Quando eu morava em Trindade, nós tínhamos uma casinha humilde, sabe? E eu lembro que tinha um gambá, mas, rapaz, era grande, grande mesmo. Todo dia à noite fazia uma visita. Então, quando a gente ia tomar água, a gente ia devagarzinho, porque eu tinha medo ali do gambá estar presente. Agora você pensa a situação, né? Era aquele telhadinho mais simples, então o bicho passava direitinho para poder ficar ali perto da cozinha. Gostava ficar perto da cozinha.